gravando, né? Meus amores, a partir de agora, então, nossa aula tá sendo gravada, tá? Vou repetir novamente, nossa aula hoje é com a apostila regional de geografia, tá? Então, você abre sua apostila regional na página 3 da disciplina de geografia. E na aula passada, né, quinta-feira passada, quando a tia começou a trabalhar regional com vocês, eu expliquei, né, que a apostila regional, ela aborda os mesmos conteúdos que a gente tem na nossa apostila normal, porém, focada no estado do Espírito Santo. Então, vocês podem achar que, ai, tia, mas a gente já falou disso. Sim, pode ser que já tenhamos falado disso mesmo, mas é porque a apostila regional, ela aborda especificamente o nosso estado, o Espírito Santo. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui os slides. Pessoal, lembrando que hoje começa uma nova rodada de atividades, viu? Dá uma olhadinha no seu Positivo On, que hoje, com certeza, vai uma mensagem falando dessas atividades que começam amanhã. E para o quarto ano A, tem uma atividade só para o quarto ano A, essa semana é só para o quarto ano A, uma atividade de matemática, já está disponível lá no Positivo On também. Então, está aí o nosso cronograma na tela, tá? Hoje tem para casa, o para casa fica sendo das páginas 8 a 14, tá? Nós vamos até a página 7, da 8 a 14 vocês fazem, fica como para casa. E a correção desse para casa vai estar disponível lá no Positivo On hoje, a partir das 4 horas. Então, você faz aí e já pega a correção lá no Positivo On. Então, vamos lá, vamos começar. Formação da Unidade Federativa do Espírito Santo, né? A gente vai fazer aí uma volta no tempo para ver como que se deu a formação da Unidade Federativa do Espírito Santo. E aí, meus amores, vamos fazer assim, dá para três pessoas de cada turma ler. Então, a galera do quarto ano A, né? Agora, vai levantar a mãozinha para poder ler. E aí, eu já vou falar aqui os nomes. Vou falar os nomes da galera que não pode levantar a mãozinha para ler, tá? Ó, Ana Júlia, João Pedro e Ana Luísa Lubase, do quarto ano A. Esses alunos já fizeram a leitura essa semana, então, vão dar oportunidade para outros colegas. Então, vamos lá. Do quarto ano A, aqui para mim aparece em primeiro lugar a Estela. A Estela vai ler até a palavra município, tá, Estela? Depois, a Esther. A Esther vai ler até a palavra Estado. Aqui, ó. Vai pegar de O Brasil até Estado e depois, deixa eu ver quem mais, o Pedro, vai ler o restante. Combinado? Três pessoas de cada turma. Pode começar, então, Estelinha, a ler para a gente. Uma das maneiras de ouvir o território brasileiro são as regiões que se dividem em Estado que, por sua vez, estão subdividindo em municípios. Cadê a próxima da leitura aí? Vamos ficar esperto, hein? Acabou um, já começa o outro. Esther, vou chamar outra criança, viu? Está demorando muito. Jamile, Jamile, lê no lugar da Esther, faz favor. Tia, eu queria saber qual é essa apostila. Qual é a apostila? A apostila regional. Sim, a apostila regional. Acho que ela entrou agora por isso. A apostila regional, viu? Então, Esther, você vai ler, meu bem? Estou vendo que você está com a mão para cima. Daniel, quer ler, Dani, no lugar da Esther? Não, obrigada. É que minha internet tinha caído. Eu acho que abriu o fone sozinho. Está bom, amor. Não precisa se desculpar, não. Então, vamos lá, gente. Sofia, então. Sofia vai ler no lugar da Esther. O Brasil apresenta, atualmente, 5 milhões e 570 municípios, muito dos quais pertence ao nosso estado. Isso, muito bem. Obrigada, Sofia. Agora é o Pedro. Pedro Aguiar. Pode ler o restante, tá, Pedro? Destaque no material de apoio o mapa Espírito Santo Político Atual. Observe a legenda e registre o número de municípios da nossa unidade federativa. Isso. Então, para começar... Espera aí, só para começar, vocês vão lá... Quem está com a pochila, vai lá atrás do material de apoio. Está vendo? Não precisa destacar, tá, gente? Não precisa. Deixa o mapa grudadinho aí na pochila. Mas nós vamos observar esse mapa, que está lá no material de apoio, lá atrás. Onde? Na legenda do mapa, lá embaixo, vocês vão observar que fala a quantidade de municípios que tem no estado do Espírito Santo. Quantos municípios vocês estão vendo aí, pessoal? 78. 78. Então, vocês vão preencher aí. 78 é a quantidade de municípios que existem no nosso estado. Beleza? Ô, tia. Oi. Eu tenho dois mapas desse. Sim, mas são dois iguaizinhos, né? Nem precisava, né, de dois. Tem dois também, no meu também tem dois. Eu acho que de todo mundo está assim, João. Então, vamos lá. Pedro, pode terminar de ler aí o último parágrafo aí que você estava lendo. Observe os mapas a seguir. Um deles representa a divisão regional do Brasil em 1960. E o outro, a divisão regional atual do Brasil. Isso. Então, nós temos aí dois mapas. A tia trouxe para vocês aqui, eles juntos, né? Um está numa página, o outro está na outra. Eu trouxe aqui, coloquei os dois na mesma tela. Para vocês conseguirem visualizar a diferença, né? De como era a divisão regional lá em 1960 e como ela é feita hoje, tá? Lembrando que as regiões atualmente são norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E lá atrás, em 1960, como que era essa divisão? Norte, nordeste, centro-oeste, leste, né? A região que hoje a gente conhece como sudeste, naquela época era conhecida como leste. Então, vamos lá. Baseado nesses dois mapas aí, nesse comparativo que a gente fez agora, observando, vocês vão responder. Então, vamos lá. Primeira questão aí. Professora. Oi. Aqui eu estou olhando os dois mapas. Antigamente, não tinha o Mato Grosso do Sul? Era só Mato Grosso? É. Era um estado só, né? Tinha que página é essa? Essa página aqui agora é a página 4. Da apostila regional de geografia. Então, em 1960, era o único estado, o Mato Grosso, né? Depois que foi feita a divisão e aí virou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também não existia Tocantins. Sim, também. Bem observado, Pedro. Também não tinha o estado do Tocantins, né? Muito bom. Muito bem. Então, vamos lá, meus amores. Contorne com o lápis de cor os limites do nosso estado. Observe a legenda do mapa de 1960 e indique a região que ele pertencia. Em 1960, o estado do Espírito Santo pertencia a qual região? Leste. Leste, né? Muito bom. Pertencia a região leste. Que hoje é sudeste, né? Hoje é região sudeste. Mas naquela época era região leste. Muito bem. Show, hein? Tia. Oi? Eu tô com a mão levantada. É pra pintar de que cor? Qualquer cor. Ele não especifica aí a função, tá? Qualquer cor. Obrigada, tia. De nada. Oi? Oi, tia. É no mapa de 1960, não é? Isso, no mapa de 1960. Você vai contornar. Só vai contornar só o limite do estado do Espírito Santo. Passar o lápis assim, ó. No contorno. Quer ver? Eu vou fazer aqui agora no meu e mostro pra vocês como que fica, ó. Vou fazer de caneta mesmo, ó. Você vai passar só a caneta ou o lápis no contorno, ó. Deixa eu te mostrar aqui, cadê? Ô, meu Deus. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Você só vai contornar o mapinha. Não precisa fazer mais nada. Só contornar, ó. Contorne, né? O enunciado diz contorno. Então, vamos lá. Tia, posso responder? Tia, posso responder? Dois. Posso falar, Estela? Pode. A questão dois, então, Sofia... Eu posso, tia. Então, vamos lá. Em 1960, Sofia... Bahia, minha, gente. Eu posso falar, Estela? Só um minuto, Estela. Você pode esperar, por gentileza? Em 1960, Sofia, quais unidades federativas formavam a região leste? Então, você tem que olhar lá no mapinha de 1960. Pode responder, Sofia. Sofia, você está entre nós. Tia. Tia. Oi. Tia. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Isso. E o Sergipe, lá em cima, ó. Tem o Sergipe. Também. É o nosso Sergipe. Isso. Então, tá aí, ó. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o Sergipe. Olha que diferença, né, pessoal? O Espírito Santo, na mesma região que estados como Bahia e Sergipe, né? Que hoje pertencem ao Nordeste. Mas, lá em 1960, faziam parte da mesma região que a gente. Muito legal. Então, vamos lá. Questão de número 3. No mapa da divisão regional atual, a qual região pertence o estado do Espírito Santo? Sudeste. Sudeste, né? Isso. Muito bem. Região Sudeste, que é a nossa região atual. Nossa região atual, região Sudeste. Muito bem. Lá na página 5, agora, nós vamos continuar. E temos mais uma questão, a questão de número 4. Quais estados formam a região... Tia, vou voltar para o anterior, por favor. Oi? Voltar no anterior? Volto. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso. Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muito bem. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Esses são os estados que compõem atualmente a região Sudeste. Show! Muito bem. Agora, nós temos aí na página 5 ainda, o pare e repare, né? Então, vamos lá. Quem está com a apostila na mão, quarto ano B, tá? Galerinha do quarto ano B, que vai participar da leitura. E aí, deixa eu colocar aqui a resposta, né? Da questão 4. E aí, no quarto ano B, a Roberta já participou, o Murilo já participou e quem mais? Só. Roberta e Murilo já participaram. Então, eles agora vão dar a oportunidade para outros colegas participarem. Então, a galera do quarto ano B, que gostaria de participar, levanta a mãozinha. Eloá, meu amor, você é quarto B? Não, não é? Quarto C. Gente, só o pessoal do quarto B. Aqui, para mim, aparece o nome da Isabela, né? Porque aí sim, a família é quarto C. Então, vamos lá. Tia. Oi? Você pode botar a resposta 4? Bota a resposta 4. Volta aí. Sim. Então, vamos lá. Isabela, do quarto ano B. Lê para a gente, Isabela, por gentileza. O pare e repare. Ô, tia, é para ler todo ou só até a imagem? Pode ler. Não, até a palavra exemplo aqui, ó. O primeiro parágrafo, até a palavrinha exemplo. Tá bom. Muitas das palavras usadas em nosso dia a dia tem origem indígena, principalmente da língua do Piguaruni, o gentílico dado às pessoas naturais do nosso estado, é um exemplo. Isso. Pode passar. Aí, pessoal. Então, essa palavra capixaba, que nasce no Espírito Santo, é conhecida como capixaba. Só um minutinho, gente. Precisa que volte ainda? Vou voltar. A três. Gente, vamos... Tia, não precisa não. Vamos agilizar, tá? É região sudeste, A3. Região sudeste. Tá? Porque não dá para a tia ficar voltando toda hora. Infelizmente, a gente tem tempo certo, né? Não dá. Então, essa palavra capixaba é uma palavra originária do Tupi-Guarani. Os índios que moravam aqui eram conhecidos como capixaba. E capixaba significa roça, roçado, terra limpa para plantação. Os indígenas que aqui viviam eram chamados de capixabas. Então, por isso que hoje em dia, quem nasce no Espírito Santo é conhecido como capixaba, né? Então, vamos lá. Mais um colega aí do quarto ano B, depois a Isabela tem o João Paulo. João, lê para a gente aí o parágrafo que está embaixo do menininho aqui, ó. Tá bom, tia. No princípio, só a população de Vitória era chamada assim. Com o passar do tempo, todos os moradores decidiram receber a sua demunição. Isso, então, antigamente, só quem nascia em Vitória era conhecido como capixaba. Hoje em dia, é comum a gente falar capixaba para qualquer pessoa que nasce no Espírito Santo, tá? Mas tem também outras denominações, né? Por exemplo, quem nasce em Vila Velha é conhecido como canela verde, né? Mas todo mundo é capixaba. Nasceu no Espírito Santo, é capixaba. Então, vamos lá. Tem mais um ainda, né? Do quarto B, são três de cada turma. E aí, depois do João Paulo, aparece o nome para mim do Pedro. Pedro Van der Kolk. Eu adoro quando o Pedro lê, gente. Ele é uma gracinha. Pedro, lê para a gente. Na página 6, tá, Pedro? Página 6, Organização Política do Espírito Santo. Tá. Você sabia que todas as unidades federativas possuem uma forma de governo? De quatro em quatro anos, os eleitores de cada uma dessas unidades federativas escolhem seus representantes que planejam e desenvolvem atividades para garantir os direitos que atenderam aos interesses de toda a sociedade. Por isso, cabe ao advogado, aos deputados estaduais e aos secretários estaduais, fazerem cumprir a Constituição do Estado do Espírito Santo e suas leis. Isso. Então, ó, nós já temos agora, né? Domingo agora já é as eleições, né? Que vão eleger o prefeito, né? De cada município e um vereador. De quatro em quatro anos, acontecem essas eleições. Deixa eu só anotar aqui quem já leu. Aí. De quatro em quatro anos, acontecem essas eleições. Então, esse ano é prefeito e vereador. Daqui a dois anos, né? Presidente e deputados. Então, existem leis, né? Que valem para todo o Estado, né? Ou seja, são leis estaduais. Talvez uma lei que exista aqui no Espírito Santo não é a mesma lei que existe lá em Minas. Ou lá no Rio, né? Assim como cada município também tem autonomia para criar suas próprias leis. Por exemplo, no município de Vitória, dentro de Vitória, é proibido carroça. Aquelas carroças puxadas por animais. É proibido. Mas na Serra, por exemplo, está liberado. Lá na Serra, quem anda de carroça lá, está tudo certo. Mas em Vitória é proibido. Ou seja, são leis municipais. Só valem para aquele determinado município. Assim como existem leis que abrangem o Estado todo. E aí, agora nós vamos conhecer algumas dessas leis, né? E aí eu vou chamar a galera do Quarto Ano C para poder participar aqui comigo. Pessoal do Quarto C, com exceção da Emanuele, da Maria de Fátima e da Alanis. Porque elas já participaram de leitura essa semana. Então, hoje elas vão ceder a oportunidade para outros colegas. Então, vamos lá. Galera do Quarto C. Aqui para mim aparece o nome do Bernardo, em primeiro lugar. Depois a Beatriz. Então, vamos lá. Depois eu vejo o terceiro aí que vai ler. Bernardo, você quer participar, meu bem? Acho que ele não quer participar, não. Então, vamos lá. Beatriz. Beatriz, lê para a gente. Desculpa, tá bom, meu filho. Ó, a Beatriz vai ler, então, o artigo primeiro e o parágrafo primeiro. Pode ler, Beatriz. Artigo primeiro, essa lei dispõe sobre a conflitação de proteção, como se ação e melhoria do meio ambiente no estado de instituição. Primeiro, para o fim dessa lei, que é a interação de fatores físicos, químicos e biológicos que condicionaram a existência de ser vivos e recursos naturais. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Agora, no quarto C, temos a Lavínia. Lavínia, lê para a gente o parágrafo segundo e o artigo segundo. Conservação da natureza e o maneiro ordenado e racional de seus recursos renováveis e não renováveis. Artigo 2, entende-se por fluição ou degradação ambiental qualquer alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente que possam... Aí, pode parar. Gente, que maravilhosa, Lavínia. Você lê tão bem e participa mais vezes aqui. Adorei. Vamos lá. Depois da Lavínia, tem a Eloá. Eloá vai ler... É isso mesmo. A Eloá vai ler, então, o restante, né? Os três aí, os quatro, na verdade, né? Lê para a gente aí, Eloá. Primeiro, prejudicar e prejudicar o bem-estar da população. Segundo, criar condições adversas. Terceiro, ocasiões. A fauna e a... Cursos naturais. Ocaviona. Eloá, meu amor. No finalzinho, seu microfone deu uma falhada, mas deu para entender, né? Então, essas leis todas, né? Que os colegas leram aí para a gente, são leis estaduais. Valem para o Estado do Espírito Santo todinho, né? Então, todos os municípios... Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Domingos Martins, Alfredo Chaves, Santa Leopoldina... Todos os municípios seguem essa mesma lei. Então, vamos lá. Na página seguinte aí, na página 7, né? Nós temos uma atividade. Reúnam-se em grupos. Já estamos reunidos. Conversem sobre a lei ambiental do nosso Estado e respondam as questões. Letra A. Segundo a Constituição Espiritual, o que os habitantes do Espírito Santo têm que fazer com relação ao meio ambiente? Dê uma olhada aí na lei e respondam. O que a gente tem que fazer com relação ao meio ambiente? O que a lei está falando? Conservação da natureza. Isso, conservação... Conservação e melhoria do meio ambiente no Estado do Espírito Santo. Isso, muito bem. Então, ó, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer uma das formas, né? Coloquei aí, porque são muitas coisas que falam, né? Então, eu coloquei aí, resumido, né? Então, qual é a nossa obrigação, né? Como cidadãos, moradores do Estado do Espírito Santo? Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer uma das suas formas. Seja poluição visual, sonora, poluição de rio, de ruas, de praças, do ar. Qualquer uma das suas formas. Tá aí, então, nossa resposta. Quem quiser colocar só proteger o meio ambiente, né? Também tá certo, tá, gente? E aí, a questão de letra B. A lei ambiental do Espírito Santo está sendo respeitada? O que vocês acham, vocês, crianças, né? Eu. O que vocês acham? Essa lei está sendo respeitada? Eu acho que não, tia. Não, né? Eu também acho que não. Vocês acham que as pessoas estão protegendo o meio ambiente, combatendo a poluição? Não. Não, não. Infelizmente, não. É o contrário. Eu vejo muito de gente jogada no chão. Eu já vi gente colocando lixo na minha garagem, até. E outra vez, tinha um rio lá no lugar que eu fui e estava cheio de lixo. Nossa. Arthur Kalef, quer falar alguma coisa, meu bem? Pra não, tia, que abriu sozinho o que acontece a querer. Tá bom. Então, assim, infelizmente, né? Nós temos que dizer que infelizmente, não. A maioria, a grande maioria, infelizmente, não preserva o meio ambiente, né? Vai chupar um picolé, joga o papel no chão. Vai chupar uma bala, o papel vai no chão. Eu moro perto daqui, onde o pessoal usa pra caminhar aqui no... Aqui embaixo, aqui, o pessoal fala na maré, né? Eu moro perto ali. Perto do mangue. Ah, tia! Eu passo pra lá direto. Então, aí o pessoal fica fazendo... Isso, o pessoal fica fazendo caminhada ali, né? E ali, de vez em quando, quando eu passo ali, eu vejo a quantidade de sujeira, né? As pessoas, às vezes, saem pra caminhar com o cachorrinho. O cachorrinho faz o cocôzinho ali no chão, a pessoa não pega, deixa ali. Ou, né, sai pra caminhar e aí vai chupar uma bala, joga o papel no chão. Ali naquele mangue que tem ali perto, já fizeram uma reportagem lá dentro do mangue, gente. A quantidade de coisas que encontraram dentro do mangue. Televisão velha, sofá, sapato, tudo jogado dentro do mangue. As pessoas utilizam aquilo ali como se fosse uma desola pra lixo, né? Uma pena, né, gente? Sim, tia! Tchau, tia Edil, não tem aquela pedra na maré? Aham. Eu vou... Tem vez que eu vou lá, não tem uns pedacinhos que tem água? Sim. É cheio de garrafa. Cheio. Que a cor rola. Sim, tem muito, Pedro. E é um carro lá do time. E é uma pena, gente, porque o mangue, apesar da gente ter um certo preconceito, as pessoas não conhecem. O mangue, ele é o habitat de muitas espécies de animais. Peixe, caranguejo, muitos animaizinhos vivem no mangue. E aí, quando as pessoas vão lá e jogam lixo, o que você tá fazendo? Você tá jogando lixo na casa de algum animalzinho que mora ali. É muito triste. Mas as pessoas não têm consciência, né? A maioria, né? A gente sabe que tem aqueles que têm. Mas, infelizmente, a maioria não tem. Então, a letra B é uma resposta pessoal, né? Vai daquilo que você pensa. Sua resposta pessoal. Mas, baseado naquilo que a gente conversou aqui, vocês mais ou menos conseguem elaborar uma resposta. A questão de número dois é muito interessante. Porque eu tenho certeza que a maioria aqui não vai saber responder, hein? Mas, ó, não vale pedir ajuda. Não vale pedir ajuda aos universitários, hein? Não vale pedir ajuda aí, o papai, mamãe, a titia, a vovó. Não vale pedir dica, hein? Vamos lá. Ô, tia, eu não sei porque tá em eleição. Tia. É, mas os atuais, né? Tem que falar dos atuais. Oi? Eu posso falar? Tia, pode procurar no Google? Se tá inscrito, faz uma pergunta. Você pode procurar no Google? Vamos ver, né? Vamos primeiro, vamos tentar responder aqui. Vamos lá. Você vai procurar, né? João, então o João Paulo vai responder a primeira aí. Pera aí, João. Você conhece os representantes do governo do nosso estado? Faça uma pesquisa e registre os nomes. Do governador. Quem sabe quem é o governador do Espírito Santo? Eu vi José Renato Casagrande. Ui! O João colocou o nome dele completo, né? José Renato Casagrande. Eu coloquei só Renato Casagrande, mas tá certo, viu, João? Para os mais íntimos, Big House. Brinquedeira, gente. Oi, tia. Oi? Porque Casagrande não é tudo junto, não? O Casagrande dele, será, é junto, né? É, foi falha minha aqui, ó. É junto, tá, gente? É sobrenome. É o sobrenome dele, é junto. Realmente, na hora de digitar, saiu separado. Acontece, viu? Oi? Tia. Sabe por que o nome dele é Casagrande? Por quê? Porque ele tem uma casa grande. Ah! Ai, meu Deus, gente. Só falando de nome do Casagrande dele, é junto, tá? Tia Papomosca aqui, colocou separado. Mas é junto, é sobrenome. Oi? Tia, uma... Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. O supermercado... Não, amor, Piela. O supermercado Casagrande foi feito por causa dele? Não, não tem nada a ver, não. Ah, pensei que tinha. A não ser que seja da família, né? Mas não tem relação nenhuma com o Renato, não. Não sei, né? Mas acho que não. Deve ser alguma coisa de família, esse sobrenome Casagrande, né? Vamos lá. De um deputado estadual. Gente, o deputado estadual que eu escolhi tem um nome muito engraçado. Vamos ver se alguém colocou o mesmo que o meu. Eu botei José Esmeralda. Olha aí, Aperi. Tia, eu coloquei Torino Marques. Ó, ninguém colocou igual o meu, hein? Vamos ver. Olha o meu, gente. Gente, Alexandre Chambinho. Eu adorei esse nome. Eu olhei o nome e falei, vai ser inteiro que eu vou colocar. Tia, eu coloquei esse. Tia, eu coloquei esse. Eu botei esse. Tia, eu botei esse aí. Alexandre Chambinho. Eu achei o máximo, o Chambinho. Oi? Mas eu coloquei esse aí. Você colocou Alexandre Chambinho? É. Eu gostei do nome, eu coloquei. Eu também, tia. São muitos, gente. Eu também. Isso, eu sei. São muitos. Tia, eu posso falar uma coisa, por favor? A galera, eu queria que a gente faz o nome. Pode perguntar, Isser. Ô, tia, pra colocar igual a você, Alexandre Chambinho, ou não? Não, o nome do governador, sim. Tem que ser igual, porque é um só, né? O deputado, existem vários. Você viu aí que os colegas colocaram outros nomes. E tá certo também. Eu escolhi esse, porque eu achei legal. Mas existem vários outros, tá? Existem vários outros. Oi? Tia, não é pra fazer a três... Não entendi. Não é pra fazer a questão três. É, a tia colocou que não vamos fazer a três. E agora eu quero saber o nome de um secretário. Quem pode me dizer o nome de um secretário? Eu sei, tia. D'Angelo. Antônio Carlos. Antônio Carlos, né? Eu coloquei o mesmo, olha que coincidência, eu coloquei o mesmo que o João Paulo, o Vitor de Ângela, é o secretário de educação do Estado, olha que coincidência, João, colocamos igual. Ó, tia, eu tenho uma dúvida. Tia, eu tenho uma dúvida certa, eu botei assim, Nézio Ferro. Colocou o quê? Tia, eu tenho uma dúvida, o meu, eu botei Nézio Fernandes, senhor, secretário, só para de lá, senhor. Isso, são vários também, tá, pessoal? Secretário de educação do Estado. Tia, eu tenho uma dúvida. Ô, tia, eu tenho uma dúvida. Qual a dúvida? Eu ia colocar o da saúde. Tia, eu tenho dúvida, Estela. Qual a dúvida, Estela? Ô, tia, tem que colocar a secretário do que ele é? Não, não precisa, não precisa, se você não quiser. Eu coloquei só para vocês saberem, né, secretário de que que ele é. Mas não precisa, tá, meu amigo? Só coloquei a da tia. E aí, pessoal, assim como os deputados, existem vários secretários. Secretário de educação, secretário da saúde, secretaria do meio ambiente, secretaria de segurança pública, existem vários, tá? Então, eu coloquei esse aí, mas se você achou outros nomes, ok, tá bom? Tia, bota só o primeiro, o primeiro sobre ele, porque o nome dele é muito grande. Tá, sem problema, não tem problema não. Meus amores, vou encerrar a gravação.